Os Estados Unidos decidiram prorrogar a suspensão dos voos com o mesmo modelo do avião que teve uma porta ejetada logo depois de decolar. A Agência de Aviação Civil Norte-Americana determinou que as operações do Boeing 737 MAX 9 fiquem suspensas até a conclusão das investigações. Só hoje, mais de 300 voos tiveram que ser cancelados no país. A medida também fez as ações da Boeing despencarem quase 10%, afetando todo o mercado financeiro dos Estados Unidos. Na sexta-feira, o voo da Alaska Airlines tinha acabado de decolar de Portland, no estado do Oregon, quando a porta de saída de emergência, que não estava operacional, desprendeu-se da fuselagem. A aeronave reduziu a altitude e conseguiu pousar 15 minutos depois. As autoridades divulgaram as conversas entre a piloto do avião e os controladores de voo. Ela informou a situação de emergência e solicitou o pouso após o alerta de despressurização. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Nesta segunda-feira, os investigadores afirmaram que a porta foi encontrada no quintal de uma casa. Aqui no Brasil, a agência de aviação civil seguiu a recomendação dos Estados Unidos e também suspendeu os voos com o modelo do avião. Segundo a ANAC, atualmente apenas a companhia Panamena Cop Airlines utiliza aeronaves do tipo no Brasil. Em nota, a empresa disse que está inspecionando todos os aviões e alertou para possíveis cancelamentos e atrasos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.